Vamos lá. Dedo 4 vai no Sol aqui. Sol. Dedo 3 vai no Si. Então, quando a gente coloca o Si, nós temos o quê? Uma terça, né? Sol, Lá, Si. Sol, Lá, Si. Sol, Lá, Si. Então, a gente selecionou o Sol, o Si. Depois nós vamos selecionar a quinta, que é o Ré. Sol, Si, Ré. Ré é a quinta nota, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Sol, Si, Ré. Depois nós vamos selecionar a primeira corda, a segunda casa, que é o Fá sustenido. Que é a sétima nota da escala de Sol. Vai ficar, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Então, se a gente selecionar Sol, Si, Ré, nós formamos o quê? Acorde Sol maior. Sol maior. Com a sétima maior, ó. O Fá sustenido é a sétima nota. Nós vamos chamar de sétima maior. Sol com sétima maior. Certo? Então, agora, em vez da gente pegar esse Sol com o baixo da quarta corda, nós vamos mudar. Nós vamos pegar um Sol mais grave um pouco, ó. Certo? Vai ficar a mesma coisa, o mesmo acorde. Apenas nós pegamos aqui uma nota mais aguda, que é a Sol. E aqui, mais grave. Então, vamos para a mais grave, ó. Então, vai ficar assim, ó. Um, dois, três e quatro. É o mesmo Sol com a sétima maior. Certo? Sol com a sétima maior, com a nota mais grave. Certo? Agora, para esse acorde aqui. Lá com a sétima e décima terceira. Então, vamos lá. Nós temos o Lá, que é o baixo. O Dó sustenido, que é a terça. Nós vamos chamar de terça, né? É como se fosse aqui, esse Lá aqui, ó. Lá, Dó sustenido. Só que nós estamos levando em consideração o Lá da quinta corda. Lá, Dó sustenido, terça. O Mi, o Mi aqui. Na realidade, esse Mi aqui é a quinta, né? Certo? Então, aqui nós temos o quê? Um acorde Lá com sétima. Qual que é a sétima? É o Sol. Certo? Então, é o Lá com a sétima e décima terceira. Qual que é a décima terceira? Fazer o Sustenido aqui, ó. Certo? Aí, ó. Lá com a sétima e décima terceira. Certo? Agora, Lá com a sétima e com a décima terceira bemol. A gente volta essa nota, ó. O Fá sustenido é décima terceira. O Fá sustenido, o Fá natural é décima terceira bemol. Então, conserva o Lá com sétima, né? É o A7. Lá com sétima e décima terceira bemol. Para esse acorde. Certo? Lá, Dó sustenido, é a terça. Sol é a sétima. O Mi é a quinta. E o Fá natural aqui é décima terceira bemol. Lá com sétima e décima terceira bemol. Certo? Agora, no acorde de Lá menor com sétima, nós temos o quê? Nós temos Lá, o Dó. Terça, né? Lá, Dó. Nós estamos tocando baixo. Lá, Dó. É a terça menor. Lá, Si, Dó. Lá, Si, Dó. Lá, Dó. Terça menor. Lá, Dó, Mi. E o Sol. Nós temos mais um Mi baixo. Lá menor com a sétima. A sétima é o Sol aqui. Lá menor com sétima. Certo? Agora, o Ré com sétima e nona. Então, nós temos aqui o Ré. O Ré. O Fá sustenido que é a terça, né? O Dó que é a sétima. Sétima de Ré é Dó. E o Mi que é a nona. Certo? Aqui, ó. Ré com sétima e nona. Certo? Deu para entender? Formação do acorde aqui, ó. Ré com sétima e nona. Agora, para o acorde Si menor com sétima, nós temos o Si. O Ré. Que é a terça. Certo? A sétima de cá. Si, Ré. O Fá sustenido. Que é a quinta. E um látis. Certo? Si menor com a sétima. Certo? Eu estou mostrando a localização das notas. Si menor com sétima. Certo? O Fá sustenido. 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 Obrigado.